Onívoros comem tanto carne quanto vegetal, não comem ovo. Onívoros não é aquele que come ovo. Aí, vamos lembrar que a gente começou a ver as características desses seres vivos. A primeira delas, pela teoria celular, dizem que todo ser tem célula. E aí vem esse aqui, que tanto a gente está falando hoje em dia, por conta do coronavírus, e mata tudo. Por quê? Porque ele não tem célula. Ele é formado por proteína e por material genético. Quando você vai considerar ele como um ser vivo? Quando ele está dentro de uma célula. E aí ele faz com que o DNA dele entre no nosso DNA e a nossa célula comece a ler o DNA dele também. Então, a gente passa adiante o vírus. Só que ele é espertinho. Ele vai gastar energia tua, não dele. Até porque ele não teria nem como fazer isso, porque ele não tem nem célula. Ele não tem o que utilizar para gastar energia. Então, ele é proteína e material genético. Então, eles são A celulares. De novo, o A em biologia negando. Ele não tem célula. Aí vem as bactérias. As bactérias, elas são todas unicelulares. Tem uma célula. São todas procariontes. O que quer dizer isso? Não tem núcleo. Não existe nada que organize esse material genético. E elas podem ser autótrofas ou heterótrofas. Ou seja, elas podem fazer fotossíntese ou precisar de outras fontes alimentares para ter aquele açúcar. Aí vem os protoctistas, protozoários e algas. Podem ser pluricelulares também. Não tem só unicelulares. Os protozoários são todos unicelulares e são todos heterótrofos. As algas podem ser unicelulares e pluricelulares e são autótrofas. Só que todas estão dentro do mesmo reino. Lembra na aula anterior que até a gente fez aquele círculo? Então, está tudo no mesmo reino. Se eu estou falando do reino protoctista, então todos os organismos ali podem ser autótrofos, heterótrofos, unicelulares ou pluricelulares. O que diferencia do monera? Eles são eucariontes. Eles já têm núcleo lá nas suas células. Ah, por que não está mostrado? Porque são várias células que estão ali compondo esse organismo. Aí vem o reino funge dos fungos. Eucariontes, podem ser unicelulares ou pluricelulares. Aqui a orelha de pau que a gente chama, né? Aqui são leveduras. Então, cada aqui tem um núcleo. Portanto, são todos eucariontes também. Só as bactérias são procariontes na realidade. E todos são apenas heterótrofos. Então, já muda do protoctista, que poderia ser autótrofo também. Aí vem o reino das plantas, que nós vamos falar além. Todas têm mais que uma célula e todas fazem fotossíntese. Que já é totalmente diferente dos animais. Todos têm mais que uma célula e todos são heterótrofos. Nenhum animal faz fotossíntese. E quando a gente vai organizando os animais, a gente tem que lembrar que alguns deles têm dois tecidos, outros não têm nenhum, outros têm três. Quem tem dois, então, tem o mais interno e o mais externo. Isso quando está formando o embrião. Aqui é o que tem três. Quando você tem três tecidos, você tem três camadinhas, pensa num bolo, né? Num bolo com três camadas. Você pode ou não fazer um furo nesse bolo pra colocar recheio. Quando você não coloca, você não tem uma cavidade. Então, você é acelomado. Ah, de novo, eu não tenho celoma. Quando eu tenho uma cavidade só, um recheio só, eu tenho um celoma falso, pseudoceloma. E no nosso caso, que é o exemplo, nós temos cada órgão num lugar diferente. O coração num lugar, os pulmões em outro lugar, o intestino num outro lugar. Então, nós temos várias cavidades, vários recheios aí. E nós também podemos dividir se a simetria é radial, como se estivesse cortando numa pizza, ou se é bilateral, que você divide de um lado pro outro. Essas características é importante pra gente começar a falar, agora não dos reinos, porque a gente já tá no reino animal, mas dos filos. Dentro do reino, nós temos os filos animais. Primeiro, a porífera. Não tem tecido, não tem simetria, não tem cavidade nenhuma pra digestão. Então, a digestão acontece dentro de uma célula, que é o coanócito, lembra aquele do flagelo. Por isso que eles filtram. Então, eles conseguem comer apenas coisa pequena demais, porque é dentro de uma célula, pensa. Aí começam a vir os quinedários, águas vivas, hírias, anêmonas. Digestão agora é dentro de uma cavidade também, então é extra celular, é fora de uma célula. É como se fosse nosso estômago, pensem assim. Mas ele só tem boca. Por onde ele ingere, ele excreta. Então, ele tem sistema digestório incompleto. Ele tem dois tecidos, dois tecidos ainda, não forma a cavidade. A simetria é radial, quer dizer que onde eu corto, ele é simétrico. O sistema nervoso é difuso, é por todo o corpo. Não tem uma organização. E na reprodução, ele alterna assexuada, 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 assexuada. Troca o material genético, não troca. Troca, não troca, troca, não troca. Os plateumins são os verbos achatados. Tem três tecidos, mas eles não formam uma cavidade, então eles são acelomados. Simetria bilateral. Sistema nervoso ganglionar. Quer dizer que já começa a aparecer uma cabeça nesses animais. E eles têm um sistema excretor, que até então não aparecia. A gente chama esse sistema excretor de células flama. Vejam lá na apostila. E na aula anterior, tem um poro, né? É como se fosse nossa eliminação de xixi, a exemplo. Só que são vários poros por todo esse organismo. Aí vem os nematelmins. Vermes cilíndricos. É o primeiro que começa a aparecer o ânus. Isso é muito importante. Então, sistema digestório completo, reprodução apenas sexuada. E por que não tem outras características? Porque repete. Três tecidos, semetria bilateral, sistema nervoso ganglionar, sistema excretor. Nada vai se perder. Tudo vai se ganhar. E por isso que se separam os filos. Por que o nematelmins não pode estar aqui nos poríferos? Porque eles já têm coisas completamente diferentes. Mas, ainda assim, são pluricelulares e heterótipos. Então, todos esses estão no reino animal. O que é importante lembrar dos vermes, né? É algumas verminoses, em específico, por exemplo, a teníase. Lembrando que na teníase, o homem é o hospedeiro definitivo, mas pode ser o hospedeiro intermediário. E quando ele guarda, não a forma adulta, mas a forma larval, ele faz a função do porco ou do boi, que é o hospedeiro intermediário natural desse verme. E aí nós temos a cisticercose, se a gente estiver falando da espécie de tênia do porco, que é aquela que tem os ganchos, além das ventosas. A esquistossomose, o hospedeiro definitivo também é o homem, e o intermediário é o caramujo. Como que eu faço para não ter essa verminose teníase? Cozinho bem a carne. Como que eu faço para não ter esquistossomose? Cuidar onde eu vou nadar, se tem algum rio que tem caramujo, e, claro, não defecar próximo desses locais. Então, saneamento básico é uma forma de evitar, é uma profilaxia. Nemateomintes. Em geral, os nemateomintes não têm o hospedeiro intermediário. Então, por exemplo, as caridíase, que é a lombriga, você tem os ovos da lombriga infectados e contaminados em alimentos e água. E aí, esse verme chega no teu intestino. Amarelão ou ansilostomias, é chamado de amarelão porque a pele fica amarelada mesmo. Olha que difícil que é evitar. Andar calçado, porque esse verme penetra pela pele. Aqui, o amarelão, vamos lembrar que, dependendo da espécie, você tem o bicho geográfico. Então, você se torna um hospedeiro intermediário, porque é uma espécie que não vai chegar no teu intestino. Ela não sabe onde que é. E aí, aquele que fica parece um mapinha, né? Dependendo do local onde que esse organismo entra. Aqui é bem legal, coloquem aí no YouTube esse link, que é para ver a regeneração de uma planária, que é um plateomint, né? Então, ela faz uma reprodução assexuada. Você corta ela, se você cortar em dois, três, quatro, dez pedaços, ela vai formar todos esses organismos de novo. E, por fim, começando a falar da classe dos anelídeos. Minha mãe tá filmando, tá quase vomitando ali. Anelídeos é porque tem anéis. E esses anéis a gente chama de metâmeros. Então, o corpo já começa a ser segmentado. A cada anel vai repetir certos órgãos, como o sistema nervoso, como os rins, como o sistema circulatório e assim por diante. O que, por enquanto, a gente precisa ser ciente? São animais com a pele úmida ou que vivem em ambiente aquático. Então, a respiração é pela pele, que é cutânea, ou branquial, que é característica dos animais aquáticos. A gente vai comentar mais a diferença entre branquias e pulmões. Mas lembra que branquia você vê em peixe, por exemplo, e pulmão você vê em um ser. E o sistema circulatório é o primeiro que aparece sendo fechado. É como o nosso sistema circulatório. Aliás, é vermelho também, porque tem hemoglobina, é a mesma pigmentação que dá nas nossas células. Dentro do filo anelídeos, nós temos as classes. Então, todas as classes compartilham as mesmas características do filo. Reficofage. Reino animal, filo anelídeo, classes. Oligoqueta. Tenho poucas cerdas. É exemplo da minhoca. Poliqueta. Tenho muitas cerdas. É exemplo dos poliquetos. São todos marinhos. Aqueta. Não tenho cerdas. É exemplo da sanguessuga. E só lembrando que essa região da minhoca, chamada clitela, ela é importante para a fecundação. Então, tem uma minhoca, tem outra minhoca, elas se encontram, fazem a troca de gametas e ambas saem fecundadas. Elas são hermafroditas. Quer dizer que aqui eu tenho gameta feminino e masculino e aqui eu também tenho gameta feminino e masculino. Não tenho sexos separados. Isso é bem importante também para a gente saber no momento. Cierto? Até a próxima. Até aí. Até lá.